Música Estamos de volta com o nosso programa e agora vamos apresentar entrevistas com personalidades e também os vaqueiros campeões da vaquejada do Parque Jota Luciana. Confira aí. Música Durante quatro dias aconteceram disputas de vaqueiros na pista de vaquejada e especialmente à noite, a arquibancada estava lotada. Todas as noites muitas pessoas vieram prestigiar aqui a vaquejada do Parque Jota Luciana. A Geovana Reis, fisioterapeuta, veio com as amigas e está aqui aproveitando esta noite de sábado. Pelo jeito você gosta de vaquejada, né? Gosto muito de vaquejada, esporte lindo, lindo de se ver. Muito bom. Vê com as amigas, prestigiar e apreciar esta noite maravilhosa. Exatamente. O Parque Jota Luciana está de parabéns. O parque está lindo, o boi correndo lindo também. Tudo ótimo. Já pensou um dia em derrubar um boi? Meu sonho. Vamos ver que eu consigo. Tem que conseguir. Um dia você vai realizar esse sonho? Vou derrubar boi. Pronto. Chama na bota. Ok. Boa vaquejada. Obrigada. Prestigiando aqui a vaquejada da família Luciana, o senador Vébito Rocha, que nasceu em Imperatriz, no Maranhão, e é senador pelo Maranhão, pelo PDT. Senador, qual a importância desta vaquejada para o Brasil e, evidentemente, para o Maranhão? Primeiro, cumprimento aqui todos os telespectadores do Conexão Rural. Eu tenho certeza que é de Imperatriz, da região Tocantina, para todo o Brasil. A vaquejada é um esporte que se tornou uma tradição muito forte, principalmente no Nordeste brasileiro. Ela movimenta não só os vaqueiros, mas também toda uma economia local, informal, que consegue fazer com que seja gerado rendas, gerando muitos empregos diretos e indiretos. Há algum tempo o Ministério Público tentou, de alguma forma, proibir esse tipo de evento e, claro, dar uma regra melhor para que ele pudesse estar sintonizado com a pauta, por exemplo, dos bons tratos com os animais. Então, ainda como deputado federal, eu ajudei a articular a PEC da vaquejada, onde nós conseguimos aprovar a PEC da vaquejada e também dando regras claras para que esse esporte pudesse ser preservado no Nordeste brasileiro e, claro, continuar sendo um apoio direto para os nossos vaqueiros e os amantes da vaquejada. Então, aqui o Parque Lucena, ele começa já grande, é um parque aqui em São José de Ribamar, na ilha de São Luís, temos certeza que ele a cada ano vai crescer, o ano que vem a premiação já é de mais de um milhão de reais e eu tenho certeza que o Maranhão todo, o Brasil todo, vai vir para cá, você está vendo que a infraestrutura aqui é uma infraestrutura boa, ele está investindo de verdade e que ganha o Maranhão, ganha a vaquejada de todo o Brasil. Inclusive, tem em Santo Inês, tem em outros municípios, tem em Imperatriz, com a água pecuária São Pedro, fez agora uma grande vaquejada, ou seja, contribui para a economia, gera emprego e renda e é uma tradição que se mantém no Maranhão e no Nordeste. Total, o parque lá em Alta Alegre, o parque Luana e Vitorino Freire, nós temos em Tuntum, nós temos em várias cidades do Maranhão, parques de vaquejadas já estruturados, que estão trazendo muita, movimentando muita economia. O parque São Pedro hoje é uma referência também nossa aqui das vaquejadas no Maranhão, está localizado na região Tocantina, próximo de Imperatriz e eu tenho certeza que nós temos hoje tudo para entrar no calendário nacional com muita força. Todas as pessoas prestigiando aqui essa grande vaquejada do parque J. Lucena, políticos, empresários, vaqueiros, apaixonados pela vaquejada. Doutor Penaldo, o senhor também é um apaixonado pela vaquejada, né? Exatamente, a gente tem o sangue, a cultura, a identidade dentro da atividade do campo e todo mundo que tem essa identidade não pode deixar de prestigiar e gostar desse esporte. É um esporte que representa o nordestino, que nos representa, que nos traz o retrato do homem do campo, então é um momento de lazer. É o final de semana, a turma que mexe com o negócio do campo gosta e deseja ter o seu momento de lazer. O esporte da vaquejada é essa paixão nacional igual ao futebol. Onde tem um evento dessa natureza, as pessoas se apresentam, empresários, pião, criador, lavrador, agricultor familiar, enfim, todo o segmento realmente gosta dessa atividade. E o parque J. Lucena, com o nosso amigo Zairan, que é um grande idealizador, escolheu e fez essa estrutura imensa aqui dentro da capital. A gente só agradece porque valoriza cada vez mais esse espaço, um espaço hoje muito restrito dos proprietários, dos donos de parques, dado a dificuldade que são realizar as festas de vaquejada pelo dispêndio financeiro, de logística e de tudo. Então, às vezes, no momento difícil da economia estadual ou nacional, mas são guerreiros, pessoas que buscam prestigiar e não deixar essa tradição cultural diminuir. A gente só aumenta e isso nos dá um grau de satisfação muito grande e a gente não poderia deixar de estar presente, prestigiar esse grande evento do Parque J. Lucena e pedindo a Deus que abençoe, que transcoa tudo em paz, que os campeões possam sair daqui com as suas premiações, com seus troféus, protegidos por Nossa Senhora Aparecida e que a gente possa ter um final de semana de grande evento e de grande realização. Sr. José, a importância de visitas importantes, ilustres, políticos, empresários ao seu parque, o senhor gerando emprego e renda, uma vaquejada dessa aqui, movimenta a economia do município, até a economia de São Luís, que as pessoas aproveitam para fazer turismo lá também. Como é que o senhor se sente com um momento desse, tão importante, com a presença de tão... muita gente prestigiando o seu evento? A gente fica feliz em estar aqui recebendo os amigos, esses companheiros que nos apoiam, igual o Peraldo tem se empenhado de ajudar, com o apoio, com a equipe dele aqui dentro, está ajudando, e a gente fica honrado por mais outros políticos, a família vaqueira, a população. A gente faz isso aqui para poder atender o público, para todo mundo recepcionar. E a gente fica muito grato por Deus que está dando essa honra de a gente estar fazendo o evento, tudo dentro dos conformes, nos horários certos, pedindo a Deus para não ter machucado ninguém, e a gente fica honrado por isso. Além de disputas classificatórias, no sábado houve decisão na categoria feminina. A vencedora foi Jennifer Emanuela. Estou feliz demais, só tenho que agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, e por ele ter me abençoado, ter me concedido aí o primeiro lugar. E o cabeceiro? É importante? Oi? Esse cabeceiro é importante? É importante, é fundamental, sem ele fica difícil. Muito obrigado aqui, meu irmão. Já, várias vezes, graças a Deus. No domingo as disputas começaram cedo. E na manhã de domingo, categoria aspirante light, os campeões aqui, Fernando Rocha, Gustavo Lucena. Fernando, há quanto tempo pratica o esporte? Há cinco anos eu comecei a praticar o esporte, só que de um tempo para agora eu comecei a montar nos cavalos melhores e foi melhorando a prática, né? E com o meu irmão velho, meu professor aqui, que vem toda a vida auxiliando e ajeitando a tropa para nós correr. Já havia conquistado o primeiro prêmio em alguma competição? Já tinha tirado o vá, agora o primeiro lugar, rachado na vaquejada, igual essa, primeira vez. Muita emoção? Emoção, ainda mais ser chamado pelo FEM Locutor, que é um locutor renomado de toda a vaquejada do Nordeste e do mundo afora. E a gente está aqui sendo chamado por ele. É um grande sonho e foi realizado, pela graça de Deus. Qual a relação que você faz nessa grande vaquejada do Parque Jota Lucena? Como é? Qual a relação que você faz nessa vaquejada do Parque Jota Lucena? Nota mil, boiada top para todo mundo, boiada diferenciada para toda a categoria, top, parabéns ao Zeran, a toda a equipe, que é um senhor 100%, que no meio de esforço está fazendo a vaquejada igual essa para a gente, né? Gustavo, o esteira é fundamental ou não? Não é disputa dessa? O esteira é fundamental, é diferente o esteira, viu? Se não tiver o esteira, não vai, né? O esteireiro tem que ser testado aqui na segunda faixa, se não for, o boi passa contra a mão. Rapaz, eu fico muito feliz, né? Porque é a primeira vez que eu estou chegando a um pote desse, numa vaquejada desse pote. Já ganhei muitos prêmios, mas em vaquejada menor. Agora numa vaquejada dessa, sendo chamado por feio em logo do outro também, nunca foi um sonho que eu realizei. O esteiro do Júlio Rocha da disputa foi o vaqueiro chamado Caneosamente de Gordo. E a cada dia, amigos elogiavam o trabalho do empresário pecuarista José Irã Luceno pela realização de mais uma vaquejada. Senhorinho, o que você achou aqui dessa vaquejada do Parque J. Luceno? Olha, a gente vem, eu digo a gente, porque o Zé foi uma pessoa que nós começamos juntos do início, há 30 e tantos anos atrás, aqui no Maranhão. Propriamente em Imperatriz e Buriticupu. Fazendeiros juntos, ele trabalhou muito comigo, eu com ele, tivemos parcerias. E tanto no ramo fazemos com o imposto. Aí ele foi para o Pará, eu fomos para o Pará, lá nos dividimos, ele foi para uma área e para a outra. Mas toda a vida gostamos da vaquejada, corri para a vaquejada 25 anos, ele comigo durante esses 25 anos, na época da vaquejada. Aí eu tive uns acidentes, parei de correr, ele continuou. E hoje, o que eu vejo, o Parque J. Luceno é um dos melhores parques, vai ser o melhor, está nascendo e vai ser um dos melhores parques do Maranhão. Então, com a ajuda de Deus e com a fé e que Deus dê saúde para ele, porque ele é realmente um homem batalhador, lutador e gosta de fazer seus ideais. E é um sonho dele ter um parque de referência aqui no estado do Maranhão, ainda melhor aqui na capital. Sobre a ação sobre essa vaquejada aqui do Parque J. Luceno. Não, é um evento que vem para valorizar o trabalho de quem gosta do cavalo, quem cria, além de criar várias linhas de negociação para a venda de animais, mão de obra local. Só traz para alavancar a cidade e ajudar, nesse momento que todos nós que somos criadores, procuramos novos mercados para a venda de cavalo e tudo mais. É um excelente evento esse do Dr. Zairan. Na noite de domingo, com a presença de um grande público, houve um momento de agradecimento à Nossa Senhora Aparecida e a Deus, com a presença de vários membros da família do Sena, tendo à frente a matriarca da família, Dona Raimunda Lucena. Esse é o momento da arquitetura, a hora que a gente prepara para agradecer a Deus pela vida e o que é a proteção das vaquejadas e também para todos os nossos animais. O anfitrião da vaquejada, José Irano Sena, agradeceu a presença de todos. O mundo, eu quero falar para você a emoção e a gratidão a Deus, a gratidão que a gente recorreu, promover uma grande vez aqui na São Luís, na São José de Mara e na São José de Mara. A gente conseguir promover uma grande vez, quando a gente pudesse, a gente poder agradar, não vai agradar a todos, mas o que a gente vai fazer é a informação, para ter essa oportunidade de promover isso aqui, com todo apoio dos vaquejos, com todo o pessoal que vai ligar dos vaquejos, com todo o arquivo, com todo o arquivo. Com todo o arquivo, inclusive também quero agradecer também a minha mãe que está aqui, dessa idade, é uma honra muito grande, gratidão a Deus, esse dia, é uma honra muito grande. Após também ser homenageado pelo apoio que tem dado ao Parque de Vaquejada, J. Lucena, o prefeito de São José de Ribamar, doutor Julinho, agradeceu a presença de todos e parabenizou o trabalho do pecuarista José Irã e Família, pela realização de mais uma grande vaquejada. Muito obrigado, o senhor, muito obrigado e na próxima vai ser muito melhor de nossa senhora e comparecida, a pessoa. Houve homenagem também ao administrador regional do município de São José de Ribamar, que inclui a área do Parque J. Lucena, Pedro Henrique. A irmã de seu Pedro Irã, dona socorro, responsável pela administração financeira da vaquejada, agradeceu a presença de todos e o trabalho da equipe. Primeiro, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de Ele nos usar, né, para que tudo isso aconteça. O trabalho é nosso, mas a glória, a honra é dEle, porque nada aconteceria sem o que ele. Então, nós estamos muito prometidos na hora de hoje, né, com a realização dessa vaquejada para você, parqueiro, para você público. Houve homenagem também a Chico Matias, coordenador de pista e de boiada. Em seguida, com a presença de um grande público, houve a disputa da categoria amador. E o vencedor da categoria amador da cavalgada do Parque J. Lucena foi o jovem pecuarista de Imperatriz Maranhão, Ricardo Delgado, que teve com mestreira Victor Rayana. O que é o vencedor da equipe? Obrigado. Ricardo Del Castilho estava bastante emocionado com a conquista do primeiro lugar na categoria Amador e dedicou a vitória aos pais dele, aos irmãos, à equipe da agropecuária São Pedro e parabenizou a família do Sena pela realização de mais uma grande vaquejada. Depois, em entrevista ao Conexão Rural, Ricardo Del Castilho comentou sobre sua vitória. E o grande campeão da categoria Amador da vaquejada aqui do Parque Jota Lucena, em São José do Rio Amar, aqui perto de São Luís, é de Imperatriz da Cailândia, o grande Ricardo Del Castilho, da agropecuária São Pedro. O que representa para você essa conquista, essa vitória? A gente fica muito feliz, né? A gente vem trabalhando para isso, investindo, né? E graças a Deus está dando tudo certo. Só gratidão a Deus, a minha família e parabenizar o seu Zé Irã pela vaquejada, um show de vaquejada. A gente faz vaquejada, a minha família faz vaquejada e a gente sabe que não é fácil fazer uma vaquejada. Ainda mais quando se fala de uma vaquejada dentro de uma cidade, que é do tamanho de São Luís. É São José do Rio Amar, mas é dentro de São Luís, né? A gente sabe da dificuldade de fazer uma vaquejada aqui, seu Zé Irã fez essa vaquejada. Ano que vem vai fazer novamente, com fé em Deus a gente vem. E também convidar a todos para o ano que vem a nossa vaquejada lá em Imperatriz, em Governador de Celobão, que é próximo de Imperatriz. A gente faz todo ano com 500 mil, a gente já fez esse ano e agora ano que vem tem de novo. E só gratidão a Deus por tudo isso que vem acontecendo na nossa vida. Quanto tempo você pratica esporte? Eu pratico esporte, tem mais ou menos 7 a 8 anos que eu pratico esse esporte. Já ganhou muitas vezes como campeão? Algumas vezes já. Assim, eu não corro todo final de semana, né? A gente escolhe algumas vaquejadas por aí, até porque o tempo não deixa, né? Então a gente vai selecionar umas vaquejadas de ir, mas graças a Deus vem dando tudo certo. Dois pontos importantes, o esteira e o animal, né? É verdade, tem que ter um bom animal e uma boa esteira e principalmente uma boa equipe. O meu nome aqui é do animal? Henrietta, é uma égua. Fez sucesso aqui? Fez, é minha xodó essa daqui. Parabéns pra vocês, a família toda, Del Cartilho, parabéns pro seu pai, seu irmão Gabriel, todo mundo. E parabéns também pela vaquejada que vocês fizeram em Imperatriz, grande sucesso lá. E o Conexão Rural tá à sua disposição e com certeza a gente vai se encontrar outras vezes. Parabéns e sucesso. Muito obrigado, meu amigo. Até lá. Foi em Deus a gente tá lá em setembro. Em seguida começou a disputa profissional, a principal da vaquejada do Parque J. Lucena. Essa vitória pra mim é muito importante. É uma corrida desse nível, um tanto de competidor. E eu saí daqui consagrado campeão. É uma gratidão a Deus, né? E a seu César por confiar no meu trabalho. E me der saiu pra mim correr. Só gratidão a Deus mesmo e parabéns a toda a equipe da vaquejada aqui. Seu Zé Irã, seu Chico Matias, pela corrida. Tá de parabéns. A florzinha é a primeira disputa. Aquela disputa já começou bem, né? Já começou com o primeiro lugar, graças a Deus, de muitos. E meu esteiro foi ali pro caminhão. Meu esteiro foi ali pro caminhão ali. Uma régua de esteira topada também. Um amigo da gente emprestou pra gente. Seu Arcelino. Graças a Deus, deu certo. Quatro locutores se revezaram nos cinco dias de vaquejada do Parque Jota Lucena. Eu conversei com dois deles, considerados os principais das vaquejadas no Nordeste do Brasil. E eles fizeram avaliação sobre a vaquejada da família Lucena. Sou o Feim Locutor. Tá aqui ao meu lado meu colega de trabalho, Jordão Brito. Que é do estado do Maranhão. Eu sou de Minas Gerais. Quero aqui parabenizar seu Zé Irã Lucena e toda a família Lucena por esse super empreendimento construído aqui na Ilha dos Amores, em São Luís. E pra gente que somos profissionais da vaquejada, ficamos muito gratos pelo convite e poder participar de um evento grandioso como esse. Tá de parabéns o Maranhão. Boiada top. A vaquerama compareceu em peso. Festa boa. E em 2024 a gente aguarda todos vocês aqui novamente pra que em 2024 uma premiação de um milhão e sessenta mil reais. Eu vou deixar aqui as palavras finais também com o meu colega de trabalho, Jordão, que vai fazer aí as suas considerações finais. E deixar o agradecimento também ao proprietário e a todos que fazem o Parque Jota do Sena. Não é, Jordão? Isso, hein. A todos que fazem aí o programa Conexão Rural. Santo Inês e Paraguapébas. Imperatriz e Paraguapébas. E no Brasil, que se liga com a gente, a palavra gratidão, a gente tem que sempre agradecer a Deus pela oportunidade, pelo dom da voz. Agradecer o convite do José Irã, dona Socorro e todos que fazem a família do Jota Lucena. E ver que o estado do Maranhão e que o Brasil ganhou uma estrutura tão imensa como essa, que ainda tá em construção pra crescer ainda mais. Vem pra revolucionar. Compromisso, horário, boiada, receptividade. E a palavra gratidão a Deus por um final de semana com muita bênção, com muita saúde, com muita realização. E o convite já é pro ano que vem, né? O aniversário de comemoração de 60 anos do nosso patrão, José Irã. E o convite é pra 1 milhão e 60 mil, pra revolucionar ainda mais o mundo da vaquejada. Fica o convite pra todos vocês. Um forte abraço do Jordão Brito Locutor. Estamos diretamente de São Luís, aqui do Jota Lucena. Agradecendo sempre a Deus. Um forte abraço. No sábado foi realizado o grande show com o cantor de São Luís, Parceiro Paz. Muito bom. Parabenizo aí meu amigo Zairã, seu filho Maurício, que é meu amigo particular. E pelo evento, né? Um evento grandioso, um evento com uma estrutura muito grande. Um maravilhoso, a primeira vez que eu venho aqui. E como eu disse há pouco agora no outro canal. Então, é esses incentivadores, esses amantes desse esporte que a gente precisa também levar pra nossa região. Nossa região hoje está carente. Carolina, quando eu digo a nossa região, Carolina. Carente desses incentivadores, né? Do esporte lá pra gente fazer, levar uma vaquejada com esse potencial. Então, desparabéns. Estive em Tupiranga, no dia de campo do Maurício. Também está de parabéns. É um jovem empreendedor com uma visão muito brilhante pro agro e pra pecuária. Como amante do esporte, a gente fica muito feliz pela competição e como está indo, né? O andamento da competição. Então, assim, agradecer a Deus, né? Primeiramente, e a todos os vaqueiros que vêm nos prestigiar. Todo o público em geral, amigos. Então, é mais gratidão, né? A palavra que a gente tem a dizer. E aí, no caso da premiação grande, eu fiquei sabendo, inclusive, a premiação vai passar de 250 mil, mas no ano que vem já estamos falando de 1 milhão, é isso? Exatamente. Esse ano, nós contamos aí com a premiação de 250 mil. Inclusive, era 150 mil e tivemos o patrocínio da Presidente de Sindicatos Produtor Rural lá de Paraupebas, que, inclusive, está acontecendo o evento, a FAP, a feira agropecuária do município de Paraupebas, ali no sul do Pará. E ela patrocinou 100 mil reais pra gente. E, com isso, nós chegamos à marca de mais de 250 mil reais em prêmio. E já deixando o convite pra ano que vem, pra 1 milhão e 60 mil reais em prêmio. E o cajueiro pega aqui na minha mão, e a vista e couro, perneiras e chapéus de mão. Eu bem contado, andei já nem cadernado, e hoje vi o apaixonado, ô mulher do cabelão. Cachaça boa é a que se bebe aqui Eu bebi uma pra poder me divertir E se um dia eu conseguir sair da mata Eu bebi até tomar, até cair Aí portanto você viu aí detalhes da vaquejada do Parque J. Lucena Realizada de 4 a 8 de outubro em São José de Ivamar, no Maranhão Agradeço o convite da família Lucena Em nome do jovem pecuarista Maurício Lucena e de seu pai Zé Irã Muito obrigado pelo convite Com certeza em 2024 estaremos fazendo a reportagem Desta grande vaquejada em São José de Ivamar A seguir a música em clima de vaquejada de Parceiro Paz Aguarde A seguir a música em clima de vaquejada de parceiro